Música Adeus ano velho! Feliz ano novo! Mais ano novo de verdade só se for com nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe! E olha, que bom que você está aqui comigo, porque nesses minutos que vamos passar juntos, nós vamos realmente pedir graças, bênçãos, vitórias, nós vamos consagrar o próximo ano, este ano que está se aproximando, que de repente já chegou, dependendo de quando você estiver assistindo esta oração, vamos consagrar este ano a nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, enfim. Amém? Então abra bem o seu coração nesse momento, eu já quero pedir para você não esquecer de deixar aqui o teu joinha, tá bom? Deixa aqui o teu like, não esqueça também de se inscrever no canal, que beleza, né? Se você ainda não é inscrito, vai começar o ano já inscrito em um canal de oração, né? Tá bom o que é mais? Olha só, é um canal para poder trazer, que traz, na verdade, né? Porque nós temos já várias orações aqui no canal, mas orações para poder te aproximar cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, meus queridos, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Se você puder, feche um pouquinho os seus olhos, um breve momento, inclina um pouquinho a sua cabeça e vamos juntos. Mergulhe comigo nesta oração, oração deste novo ano. Meu Senhor e meu Deus, ah, meu Senhor e meu Deus, eu quero começar esta oração te agradecendo, te louvando por todas as bênçãos e graças deste ano que passou. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada milagre. Obrigado, meu Deus, pela Tua providência, por cada bênção. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, pelas vitórias alcançadas neste ano que está se encerrando. Sim, Senhor. Eu te agradeço por cada vitória. Eu te agradeço pelos pequenos detalhes deste ano que está indo embora. Senhor, eu te agradeço, ainda que meu ano não tenha sido bom. Ainda que eu tenha tido muitas e muitas dificuldades na minha vida. Ainda que tenha sido um ano onde eu perdi pessoas queridas. Ah, Senhor, essa doeu. Essa doeu, Senhor. Como foi doloroso. E aí, deste ano, a minha vontade era não carregar nenhuma lembrança, mas não, porque eu creio que as Tuas bênçãos e as Tuas graças, a alegria que vem de Ti é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade, do que qualquer barreira. Aliás, já quero pedir neste momento que todas as barreiras que podem já ter se levantado. O ano mal começou, mas eu já quero pedir para que toda e qualquer barreira que possa me impedir de lutar, de batalhar pelos meus sonhos, pelas minhas metas. Toda barreira que possa me impedir de conseguir um novo emprego ou de melhorar a minha situação dentro do meu emprego, da minha vida financeira, que todas as barreiras na minha vida amorosa, que podem me impedir de uma boa e saudável vida amorosa neste novo ano que está começando, que todas essas barreiras caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Que eu possa iniciar a adentrar este novo ano em Ti, e somente em Ti, Jesus. Sem nenhuma amarra, sem nenhuma prisão, sem nenhuma cadeia, sem nenhuma corrente. Eu quero, Senhor, entrar neste novo ano livre e liberto. Você que está me assistindo agora. E justamente sente que ao longo deste último ano que passou, deste ano que está terminando, você tem essa sensação, você olha para esse ano e fala Meu Deus, quantas coisas me aprisionaram, quantas coisas me prenderam, quantas coisas tiraram a minha paz, quantas coisas estavam, a palavra essa, me amarrando. Mas isso, em nome de Jesus, não mais acontecerá. É um novo ano e eu proclamo vida nova. Eu quero aproveitar que é um novo ano para proclamar vida nova. Vida em Ti, restaurada em Ti. Mas olha, meu irmão, minha irmã, me escute bem. Escute bem o que eu vou falar para você agora nesta oração. De nada adianta nós pedirmos isso se nós não estivermos ao lado de Deus. Ao lado de Deus. Então, em oração, diga para o Senhor neste momento, Senhor, eu quero estar do Seu lado. Mais do que eu jamais estive em toda a minha vida, mas este ano vai ser diferente. Este ano não será somente da boca para fora. Eu não somente proclamarei, eu não somente falarei para as pessoas, não, eu sou de Deus, eu sou uma pessoa de Deus, eu amo a Deus. Não, eu estarei ao Teu lado, Senhor. Eu vou buscar estar ao Teu lado, Senhor. Eu vou lutar para estar ao Teu lado, Senhor. Sim, eu vou lutar contra os ataques do inimigo, contra os ataques ferozes do encardido. Eu vou lutar porque eu não quero sair do Teu lado. Eu não quero sair da Tua presença. Porque é na Tua presença e eu sei disso que eu terei um ano abençoado. Senhor, Senhor, escuta a minha prece. Porque eu sei que neste próximo ano vão aparecer dificuldades, tribulações, pedras de tropeço. Eu sei, eu sei. Eu sei que enquanto eu estiver nesta vida, os problemas vão acontecer, as dificuldades vão acontecer. Mas eu sei que eu posso contar contigo, Senhor. E eu não irei me afastar de Ti. Eu não irei me afastar de Ti. Consagro a Ti, meu Senhor, neste momento. E pelas poderosas... Olha, meu irmão, minha irmã. Olha como isso é forte. Eu consagro a Ti, Senhor. E pela poderosa intercessão, pelas puríssimas mãos de Maria. Eu consagro este novo ano. Eu apresento o meu casamento. Eu apresento a vida dos meus filhos. Eu apresento o meu trabalho. Eu apresento a minha vida financeira. Tudo isso eu consagro neste momento a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Eu consagro nesta hora. Agora. O meu novo ano. E quando este ano, que está começando, quando chegar no final dele, você vai lembrar deste momento. Você vai lembrar deste dia. Você vai olhar para todo o teu ano. Você vai fazer uma perspectiva. Uma retrospectiva, na verdade. Você vai fazer. Você vai olhar para trás, meu irmão. Vai falar, olha, eu rezei. Eu entreguei. Eu consagrei o meu ano. Olha quantas bênçãos. Olha quantas graças. Olha quantas vitórias. Apesar das dificuldades. Eu consagrei. Louvado seja Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu consagro a Ti este novo ano. Os meus sonhos. Os meus planos. A minha saúde. Eu consagro a Ti neste novo ano. E já te agradeço. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Eu te louvo. Eu te bendigo. Eu te rendo glórias. Por ter encontrado esta oração. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter feito esta oração. Bendito e louvado seja o teu santo nome. Obrigado por este novo ano que vai começar. E que ano? Ano de vitória e de bênção. Eu creio. Eu creio. E você? Você crê? Ano de vitórias. Ano de bênçãos. Vitórias e bênçãos. Agora, eu já falei e vou colocar aqui mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Preste atenção no que eu vou te falar. O inimigo, ele vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Ele não vai tirar folga de você porque você tomou a decisão de estar mais próximo de Deus através desta oração. Não, é aí que ele vai partir para cima. E é muito importante que você já comece um novo ano sabendo como se proteger dos ataques do diabo. Dos ataques infernais do diabo. Para isso, você pode adquirir o meu livro que se chama Você Blindado Contra Todo o Mal. Vou repetir o nome, tá? Você Blindado Contra Todo o Mal. Um livro que, na verdade, é um livro digital. Então, você... Ele não chega para o correio, né? Na verdade, você tem esse livro no teu celular. Você vai poder fazer toda a leitura dele aí na palma da sua mão. Tá bom? E é um livro que vai mostrar para você como se proteger dos ataques espirituais. Mas, principalmente, quais as armas espirituais você deve utilizar nessa batalha. Amém? Não deixe de adquirir. Vou deixar o link para você aqui na descrição. E também aqui nos nossos comentários. E antes de você ir embora, escreva aqui embaixo, nos nossos comentários, a seguinte frase. O meu novo ano é de Deus. Eu vou repetir, tá? O meu novo ano é de Deus. Estávamos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz e santo ano novo para você e para toda a sua família. Um grande abraço e até a próxima.